E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Para ser neste mundo um só povo, fraterno a serviço da vida. A missão do Teu povo escolhido, Senhor, vem nutrir nossa vida. Vem dar-nos Teus filhos, Senhor, sustento no pão e no vinho. E a força do Espírito Santo, unindo o Teu povo a caminho. Amém. Desperto a oração do meu Deus. Por Deus. Por Deus, esta comunhão da Eucaristia, que prefigura a união dos fiéis em Vosso amor. Fazer que realize também a comunhão da Vossa Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Vamos se orar nas mãos de Nossa Senhora, para que ela, que produziu grandes estudos, com a graça de Deus, trabalhe em nossos corações, para que nós também possamos produzir muito com você. Amém. 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 Eu me ofereço integramente toda a voz E em prova da minha devoção Eu hoje vos dou meu coração Consagro a voz meus olhos, meus ouvintos e minha boca Tudo o que sou, desejo que a voz pertença Encomparável Mãe Guardai e defendei-me Confia em propriedade vossa, amém Confia em propriedade vossa, amém Jesus misericordioso, eu confio em vós Jesus misericordioso, eu confio em vós Jesus misericordioso, eu confio em vós O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Que a bênção de Deus Todo-Poderoso caia sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que todos tenham uma voz de mão Com a graça de Deus Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém